E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma maminha recheada com queijo, então acompanha o vídeo aí pra você ver o resultado. Pra fazer essa receita é muito simples, eu tô usando uma maminha, poderia estar com a cobertura de gordura mais bonitinha, mas não tá, foi a melhor que eu achei. E como eu não quero deixar a maminha passar muito do ponto, vou usar o queijo mussarela que derrete mais fácil, porque se a gente usar um queijo meia cura, um queijo mais firme, não vai derreter. Ok, vamos começar abrindo a maminha no meio, pra isso eu tô usando uma faca que chega até o fim da maminha. A faca é do tamanho da maminha, pra poder acontar até o final, vamos entrar aqui pelo canto. Sempre sentindo onde tá a faca pra você não furrar a sua maminha. E com cuidado pra não furar a mão também. A ponta da minha faca tá aqui agora, ó. Vou chegar mais um pouquinho. Agora chegou até aqui a ponta da minha faca. Agora com cuidado, eu venho cortando. Mas não deixo chegar até o final. Ó, sobrou um dedinho de carne aqui. Tô fazendo assim pro nosso queijo não vazar na hora do preparo. E é fácil demais, gente, tá pronta a casa do queijo aqui já. Vou cortar uns pedaços de mussarela. E aqui é a vontade, você pode usar o tanto que você quiser. E o tanto que caber na tua maminha também. Não adianta você colocar dois quilos de mussarela. Uma maminha de meio quilo. E agora é só rechear a gosto. Mas recheia bem, gente. Não tenha miséria. Com a maminha recheada, você pode usar palitos de dente pra fechar aqui a boquinha dela. Você pode usar palito de dente ou palito de churrasco. Os dois dão certo. Pega a parte de baixo, puxa. Colocando sobre a parte de cima. E aí você espeta. É muito fácil e é muito rápido. Deixa a pontinha dos palitos pra fora pra você arrancar na hora de ser visto. Senão você vai... Matar alguém engasgado. Se a gordura da maminha estivesse mais grossa, você ia fazer uns quadriculados nela assim pra ela cozinhar bem. Mas tá bem fininha, bem rala. Então eu vou entrar aqui já com sal de parrilha. E tá aí, gente. Sal antes, sal depois. Sal do jeito que você quiser. Só não recomendo você usar o sal grosso, porque ele vai absorver muito o líquido da sua carne. Então eu não acho legal, particularmente. Mas fica à vontade. Passa bem por toda a carne, pra não ficar nenhum pedaço sem sal. Já salguei bem agora, vou colocar uma pimenta-do-reino. Dos dois lados, pra caprichar nos sabores. Raspa bem pra pegar todo o tempero aqui, ó. Vou usar uma assadeira de grade, pra facilitar a circulação do calor por todos os lados da peça da carne. Se você não tiver uma assadeira de grade, você pode colocar no fundo direto da forma. E agora vamos levar pro forno a 280 graus, pré-aquecido por 20 minutos. E tem uma dica especial pra você. Nunca na sua vida, coloca papel alumínio na maminha, porque você vai ressecar a sua carne. Existem carnes que não foram feitas para ser usada no papel alumínio. Ou existe papel alumínio que não foi feito para ser usado na carne, né? Vocês entenderam. Maminha é o exemplo delas. Se você colocar a maminha no papel alumínio, vai ressecar. A picanha, a fraldinha, todas essas carnes não ficam legais no papel alumínio. Mas você fica livre pra fazer do jeito que você quiser. Se você quiser pôr papel alumínio, fica à vontade. Só tô te avisando que vai ressecar a tua carne. Vamos levar pro forno. E fica de olho pra carne não passar muito do ponto, não queimar muito, pra não ressecar a carne. Agora vamos esperar esse momento maravilhoso deglutindo um pedaço da nossa mussarela que sobrou. Até daqui a pouco. A maminha ficou no forno aqui por aproximadamente 30 minutos a 280 graus. E agora vamos tirar ela pra ver como é que ficou, né? Caramba, tá quente. Nossa, que burrice. Depois de queimar meu dedo, vou deixar ela descansar por 10 minutos pra não perder a suculência na hora que cortar. Se você quiser cortar agora, pode cortar também, não tem problema. Daqui 15 minutos eu volto aqui pra cortar ela e deglutir. A carne já descansou por 10 minutos aqui, ó. E agora, galera, chegou a hora de cortar ela. Vou tirar os palitinhos de dente primeiro pra não incorrer num acidente aí engasgativo. E é isso aí. Chegou aquela hora. Olha só, gente. Que maravilha que tá isso aqui. Tirar uma fatia aqui. Nossa, mas tá muito chugulento. Pontinho, ó. Legal. E agora só sobrou a parte ruim pra mim, né? Infelizmente, chegou esse momento. Difícil pra vida de ser humano. Pegar aqui, ó. Um pedacinho com gordurinha. Queijinho. É bom demais. No meio ficou até um pouco mal passado, ó. Uma receita muito fácil, que dá pra você fazer no almoço de domingo. Dá pra você fazer um dia pra impressionar a namorada. Ou o namorado. Dá pra você fazer pro teu pai, pra tua mãe. Dá pra você fazer e comer sozinho. Mas esse aqui tá bom demais, sabe? E lembrando que eu fiz no forno pra ficar mais prático aqui pra gravar pra vocês. Mas você pode fazer na churrasqueira, que o resultado vai ficar melhor ainda, porque vai ter aquele saborzinho da fumaça maravilhoso. E essa receita é muito fácil e fica muito gostoso, muito saboroso. Espero que vocês façam. Se fizer, vem aqui embaixo no comentário e deixe pra mim, ó. Eu fiz e ficou muito bom. Eu fiz e ficou horrível. E vem aqui em Mijinga também, não tem problema. Já deixa aquele like se gostou do vídeo. Compartilha com os amigos pra ajudar o nosso canal a crescer. E por hoje é só, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho